O Projeto Educação e Desenvolvimento em Cresce desenvolve-se no âmbito da ação do Proto-Chide Collab, associação que se propõe intervir com vista a combater a pobreza infantil e a exclusão social. No seu conjunto, os projetos Proto-Chide Collab visam a capacitação e articulação de profissionais, equipas, instituições e serviços no âmbito da educação e desenvolvimento da criança. Têm como foco principal a construção e validação científica de modelos e procedimentos de intervenção que possibilitem a sua replicação ou adequação a outros contextos nacionais e internacionais. Estes projetos partilham uma metodologia que privilegia uma estreita interligação entre a intervenção e a investigação, numa lógica colaborativa, participativa, relacional, desenvolvimental, multissistémica, ecológica e multimível. A fundamentação do projeto Desenvolvimento e Educação em Cresce tem em conta que, nas famílias em situação de pobreza, verifica-se uma acumulação de fatores de risco que aumentam a probabilidade das crianças manifestarem problemas de desenvolvimento, bem como problemas de saúde, insucesso escolar e outras perturbações. A educação de infância pode oferecer oportunidades únicas que contribuem para a interrupção dos efeitos de pobreza e ciclos de desvantagem, através de experiências de aprendizagem significativas, ancoradas em interações positivas, sensíveis e estimulantes. A creche é um contexto fundamental para a promoção do desenvolvimento da criança durante os primeiros anos. Através de serviços educativos de elevada qualidade, as experiências vividas na creche podem ser determinantes em prevenir ou proteger a criança dos efeitos negativos de situações de adversidade e desvantagem social. Garantir e promover a qualidade destes serviços constitui uma prioridade no atual contexto português. O projeto Educação e Desenvolvimento em Creche desenvolve-se na região de Pevidém, em Guimarães, junto de três creches, dando particular atenção a situações de pobreza e da exclusão social de famílias e suas crianças. Como finalidade, procura promover o desenvolvimento e bem-estar de crianças entre os 0 e 3 anos de idade, atuando junto da Organização Creche, profissionais de educação, famílias e crianças e desenvolver e avaliar uma abordagem pedagógica em creche que integra as recomendações internacionais sobre práticas de qualidade em creche. Destas finalidades decorrem objetivos interligados. Ao nível do contexto e dos profissionais de educação, pretende-se melhorar a qualidade da oferta educativa em creche, definindo colaborativamente áreas prioritárias de intervenção e estratégias de ação, e ainda apoiar e monitorizar os processos de melhoria. Ao nível das famílias, pretende-se promover a participação, o diálogo, a partilha entre famílias e profissionais e apoiar as famílias no desenvolvimento de práticas promessoras de saúde e de desenvolvimento. Ao nível das crianças, pretende-se promover o seu desenvolvimento, a sua saúde, o seu bem-estar, identificar e intervir precocemente em situações de risco. Ao nível do sistema social e educativo, pretende-se sensibilizar a comunidade para a importância dos primeiros anos de vida e implementar e avaliar intervenções de qualidade em creche que possam ser escaladas para outros contextos e populações. Considerando estes objetivos, junto dos profissionais de creche, as principais atividades incluem a caracterização das instituições participantes, bem como das famílias e suas crianças, a definição de prioridades e objetivos de mudança com as equipas das creches, a observação de crianças e profissionais nas suas rotinas diárias, o acompanhamento individual das educadoras e supervisão das suas práticas, apoio às educadoras no trabalho com as famílias, grupos de discussão sobre práticas pedagógicas entre educadoras, concepção e implementação de um plano de formação para profissionais e equipas em creche e definição e implementação de um protocolo de avaliação inicial, processual e de resultados relativamente a todo o processo de intervenção e de investigação. Então, vamos lá.